O Brasil é a maior crise inflacionária do mundo, com preço subindo 3 mil por cento ao ano. Hoje, sobe em 6%. Essa mudança se deveu ao Plano Real, lançado em julho de 1994, no governo Itamar Franco. Os responsáveis pela nova moeda foram liderados pelo professor de Economia, Pedro Malan. Ele renegociou a dívida externa, presidiu o Banco Central e foi ministro da Fazenda por oito anos. É o nosso convidado de hoje, do ponto de vista sobre os 20 anos do Plano Real. Muito bem, antes de mais nada, muito obrigado pela entrevista, professor Pedro Malan. E eu começaria o programa lhe perguntando qual o significado do Plano Real para o Brasil. Olha, situando isso em perspectiva, quem tinha 18 anos, pouco menos de 20 anos naquela época, hoje está chegando perto dos 40. Isso significa que ninguém no Brasil com menos de 40 anos tem qualquer experiência vivida do que foi a insensatez da evolução da inflação brasileira antes do real. Ela passou lá de uns 25%, 30% até o início dos anos 70, 40% nos anos 70, 100%, 100% em 1980, 200% em 1985, 1.000% em 1988, 89, 2.500% em 1993, que foi o último ano calendário antes do lançamento do real. O Brasil foi o recordista mundial de inflação nas três décadas, que vão do início dos anos 60 ao início dos anos 90. Portanto, o real foi algo que foi construído, devo dizer, com base no aprendizado das nossas experiências anteriores, do Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Color 1, Color 2, com a qual nós muito aprendemos, com experiências internacionais de hiperinflações da Europa, com experiências de Israel, por exemplo, 400% em 1985. E ele foi extraordinariamente bem sucedido e nós temos há 20 anos uma taxa de inflação que ainda é alta por algumas comparações internacionais, mas é uma taxa civilizada. Agora, o mais importante, eu acho, é que hoje a maioria da população brasileira, na minha opinião, e eu espero não estar enganado, aprendeu que é obrigação de qualquer governo, qualquer que seja a sua coloração político-partidária, a preservar a inflação sob controle, porque o trabalhador brasileiro percebeu que isso é a garantia de preservação do poder de compra do seu salário, poder de compra dessas transferências diretas de renda. E, portanto, eu acho que exige hoje de qualquer governo que tenha uma atitude de controle da inflação. Dito isso, se você me permite um comentário, ela nunca foi, para nós que estávamos envolvidos com ela, um fim em si mesmo. A queda da inflação. É, derrotar a inflação era um fim em si mesmo e, uma vez ela alcançada, era uma estação a que se havia chegado e pronto, podia se esquecer daquele assunto. Como Guimarães Rosa, no livro maravilhoso, Grande Sertão Veredas, o personagem central, o Riobaldo, diz o Real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Nós éramos um país meio drogado pelo efeito da inflação. O significado maior do Real, a meu juízo, uma opinião minha, outros podem discordar, é que ele permitiu, a derrota da hiperinflação, permitiu que o país pudesse descortinar os inúmeros outros desafios que tinha pela frente, que estavam encobertos pela inflação alta, crônica e crescente. Portanto, só para concluir, é, uma longa resposta à sua objetiva pergunta. O que a agenda para o Brasil, pós-derrota da hiperinflação com o Real, ela se confundia com a agenda mais ampla do processo de desenvolvimento econômico, social e institucional do Brasil. Uma tarefa na qual nós estamos hoje envolvidos ainda, passados 20 anos, e continuaremos pelos próximos 20. Eu espero com a inflação sob controle, todos eles. Sim, nessa linha, a inflação naquela época que estava 40% ao mês, quem ganhava e quem perdia com a inflação? Em julho de 1993, um mês antes de eu entrar no Banco Central, o salário mínimo na moeda da época, que era o cruzeiro, era 3.638.900 e alguma coisa de cruzeiros. Quer dizer, um valor absurdamente elevado, que parecia um salário muito alto. Pois bem, o poder de compra, que é o que importa para o trabalhador, é quanto é que o salário dele compra, não o número de zeros em que ele se expressa. O poder de compra desses 3.690.000 cruzeiros era equivalente aos 65 URVs, na qual o salário mínimo foi convertido em 1º de março de 1994. Portanto, para o trabalhador brasileiro, para qualquer pessoa, o que importa é o efetivo poder de compra do seu salário. Não é o fato que ele se expressa em um número muito alto e que é comido a cada hora, a cada minuto, a cada dia, por uma inflação fora de controle. Naquela época, quem ganhava e quem mais perdia com essa inflação enorme que nós tínhamos? Eu acho que tinha muito poucos ganhadores, geralmente aqueles que podiam evitar o real, evitar a moeda nacional, evitar as várias denominações da moeda nacional e estar trabalhando em dólar ou poupando em dólar, ou tendo seus ativos denominados em outras moedas, fora do Brasil. A maioria da população assalariada perdia no dia a dia. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tanto é que o apoio ao real foi um apoio extraordinariamente significativo por parte da população brasileira. tão logo ele foi lançado e as pessoas perceberam que aquele pedacinho de papel pintado, que é uma nota, na verdade, ela tinha o que importa, que é a estabilidade do poder de compra. As pessoas se deram conta muito rapidamente que ela tinha o seu poder de compra preservado e aquilo foi sendo conquistado ao longo de tempo. Não foi um dia, mas as pessoas acreditaram e acreditaram certo, ao meu ver. Muito bem, nós estamos aqui com o professor Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, falando sobre os 20 anos do Plano Real. Então, nesse quadro, quando o senhor assumiu, naquela época em 93, 94, com a missão de, mais uma vez, tentar derrotar a inflação, que vários já tinham fracassado, qual foi, o que foi diferente, o que o senhor levou diferente, junto com a sua equipe, que conseguiu realizar o trabalho? Olha, eu acho que o senhor... Não houve congelamentos, vocês anunciaram antes, não teve surpresa. Por que funcionou? Eu acho que funcionou por uma conjugação muito rara de circunstâncias. O então ministro da Fazenda, que assumiu em maio de 1993, foi o quarto ministro da Fazenda, antes que a administração Itamar Franco alcançasse oito meses da sua duração. E o então ministro Fernando Henrique Cardoso foi capaz de juntar em torno de si um grupo de pessoas, é uma equipe, é que tinha, se conheciam mutuamente, se respeitavam intelectualmente, tinham confiança mútua, compartilhada, e teve o apoio do presidente Itamar Franco, que nunca nos faltou, e um desejo enorme de encontrar uma solução para uma inflação, que estava caminhando para 40% ao mês, que é uma coisa intolerável. Quer dizer, havia uma demanda da sociedade para que algo fosse feito, e que não fosse uma tentativa de... Um tiro único. É, o que não existe, na verdade. E, como eu disse, é um aprendizado com as lições das outras experiências, e, principalmente, eu acho que o mais importante foi que foram... foi algo que foi meio que pré-anunciado. Nós dissemos em dezembro de 1993, e que, em algum momento, início dos anos 94, nós íamos lançar algo que se chamasse, ia tentativamente, o R.V., que haveria um período de recontratação de contratos em R.V., até que nós conferíssemos a propriedade de meios de pagamento ao R.V. algum tempo depois. E, portanto, as pessoas tinham uma ideia de que não haveria aquilo que era o grande trauma. Quer dizer, um pacotaço de surpresa que surge no fim de semana, numa segunda-feira pela manhã, depois do fim de semana, com algumas surpresas, tipo congelamentos, confiscos e coisas da tipo, que a gente já sabia que não funcionava, não funcionava em lugar nenhum do mundo. Então, eu acho que houve um processo gradual de adaptação ao espírito que presidiu o lançamento da nova moeda. Inclusive, percepção de importância de trabalhos na área fiscal e em outras áreas também. Eu acho uma combinação rara de circunstâncias. A sociedade parece que não estava muito entusiasmada, já estava meio cansada dos planos. É, tinha tido várias experiências não bem sucedidas e um receio do que pudesse acontecer. Agora, nunca se deve subestimar a inteligência e a perspicácia da população brasileira. Eu me lembro muito bem quando nós fizemos a conversão da URV para a Real, a uma taxa de 2.750 cruzeiros reais por URV. Muita gente disse, olha, a população não saberá fazer uma conversão de 2.750. Mas fizeram com a maior tranquilidade. Nós trocamos 3 bilhões de cédulas da moeda antiga pela moeda nova do Real e em pouco mais de um mês e meio... Isso foi em julho de 94. Primeiro de julho de 94 nós convertemos a URV em Real, como já tinha sido anunciado que aquilo aconteceria em algum momento. Todo mundo sabia que a URV ia virar Real a uma determinada taxa que era corrigida diariamente. A moeda velha, o cruzeiro real, se desvalorizava na base diária em relação ao URV. Quer dizer, o poder de compra de salários em URV estava preservado. Na data do efetivo pagamento, a pessoa recebia em cruzeiro real, mas corrigido pela desvalorização diária do Real em relação ao URV. Muito bem, nós estamos conversando com o professor Pedro Malan sobre os 20 anos do Real para a TV Câmara e a Rádio Câmara. Muito bem, estamos conversando com o professor Pedro Malan sobre os 20 anos do Real. Esse mecanismo da unidade real do valor parece uma coisa um pouco misteriosa para os leigos. Foi criado uma moeda virtual e depois ela passou a ser, ela substituiu a moeda verdadeira. Poderia falar um pouquinho sobre isso? É, tentando simplificar. Uma moeda, qualquer moeda em qualquer lugar do mundo, tem pelo menos três grandes propriedades. Ela é uma reserva de valor, ela é um padrão de referência para contratos, é uma moeda de conta de denominação de contratos e é um meio de pagamento. A primeira função dessas tradicionais, uma moeda que desaparece numa inflação, na hiperinflação, é a função de reserva de valor. Ninguém quer ficar com a moeda. Ninguém guarda papel moeda ou deixa dinheiro em depósitos à vista em banco, que sabe que a inflação está comendo aquilo numa velocidade crescente, como era o nosso caso. Então, essa função começa a ir embora. É a primeira a perder. A razão pela qual tantas economias ficam dolarizadas, assim, a moeda de reserva passa a ser uma moeda estrangeira qualquer, ou uma commodity, ou ouro, ou as pessoas compram terra ou apartamento e, nesse processo, jogam seus preços mais para cima ainda. Todo mundo quer se desvencilhar da moeda como reserva de valor. A segunda é a referência de contrato. As pessoas param de fazer contratos, fazer suas contas, seus balanços naquela moeda, porque o valor dela vai desaparecendo, mudando e perdendo valor a cada dia. Então, as pessoas passam a pensar em cabeça ou em dólar, ou numa outra unidade de conta qualquer, ou empresas começam a ter suas contas internas gerenciais na moeda do seu país de origem, ou numa cesta de moedas, ou numa unidade de conta que eles inventam. Essa função precisa ser recuperada, porque ela vai... Nós chegamos a ter, antes do lançamento da URV, uma miria de uma enorme quantidade de padrões de referência. Além do dólar, outros também. O dólar, ou moeda, ou cesta de moedas, ou qualquer outra coisa. E a terceira e última propriedade que acaba deixando de existir é de meios de pagamento. Vários países da América Latina têm isso. A moeda local praticamente parava de circular, e uma moeda estrangeira, o dólar, tinha livre curso. No Brasil, nós nunca chegamos a esse ponto de... Dolarização. Dolarização, assim, porque nunca aceitamos depósitos denominados em dólares. Sempre recusamos a solução argentina lá do Currency Boas, uma fixação de uma taxa de câmbio. De paridade com o dólar. E o dólar, apesar de estar começando a circular naquele período, no auge, ele nunca chegou a ter uma grande dimensão assim. Mas já tinha, já tinha gente que aceitava pagamento em dólar, tinha outros que tentavam fazer. Pelo menos a referência na cabeça das pessoas era muito dólar, né? É. E o que foi feito? A razão, exatamente, é um bom gancho para... O que foi feito com a RV foi dizer assim, olha, ela não é um... Ela não tinha uma propriedade física de moeda, portanto, ela era uma reserva de valor, mas ela era um padrão de referência para contratos. A ideia é que ela fosse um padrão de referência para contratos. E não podia ter uma lei, uma medida provisória, que dissesse que de hoje para amanhã vai ser o novo padrão, todo mundo tem que usar. Foi exatamente o período de experimentação, de recontratação, março, abril, maio e junho de 94, que voluntariamente, pessoas percebendo que a RV era o embrião de uma nova moeda, que esta sim teria propriedade... Acreditando nisso, né? Acreditando nisso, não foi só acreditar, não. Acreditando nisso porque as pessoas viam que ela se valorizava em relação ao cruzeiro real, porque ela é corrigida em relação, em função das inflações efetivamente observadas, que era a inflação do IPC da FIP, o índice de preço do IBGE e o IGPM. As pessoas sabiam que ela estava preservando o seu poder de compra em relação à inflação efetivamente observada na moeda velha, que era o cruzeiro real. Então, isso foi permitindo um angariar de confiança de que a nova moeda, quando ela surgisse como moeda, como propriedade, meio de pagamento, que ela seria uma moeda tão confiável como foi, de fato. Então, essa foi uma razão fundamental do CESC, que não foi algo que teve que ser feito de um dia para outro de surpresa. Ele foi anunciado, demos uma entrevista coletiva à imprensa no dia 7 de dezembro de 1993, onde nós explicamos, assim, olha, nessa direção aqui que nós iremos, que estamos indo. Alguém me lembra, um jornalista perguntou, mas o que vai acontecer amanhã? Eu falei, nada. O que vai acontecer? Nada. Não tem nada para amanhã. Só que vocês entendessem em que direção que nós estamos caminhando. E foi um texto, uma exposição de motivos que estava lá para quem quisesse ler. Muito bem. Então, estamos aqui com o professor Pedro Malan, falando sobre os 20 anos do real. Uma das críticas que se faz ao plano real, porque muitas vezes as pessoas acham que o plano tinha que ter resolvido tudo. E, na verdade, como o senhor acabou de explicar, o foco era a inflação, mas havia um conjunto coerente de medidas também fiscais, de equilíbrio das contas públicas. O senhor mesmo foi negociador da dívida externa um pouco antes, equilibrou também as contas externas até um certo ponto. Mas o Brasil não é uma economia isolada. Nós vivemos num mundo em mutação. E eu me lembro que, passados alguns anos, a nossa inflação foi baixando. Nós tivemos que manter uma taxa de juros elevada. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco por que foi necessário fazer isso. E depois nós chegamos num período de turbulência externa, que já no final, por volta de 97, com a crise dos países asiáticos e a crise da Rússia. Então, eu lhe pergunto, por que foi necessário manter o juro alto no plano real? É uma boa pergunta. A pergunta nos traz até o presente, inclusive, saber por que é preciso que um país tenha na macroeconomia uma combinação apropriada de política monetária, definição de um regime monetário, uma política apropriada do câmbio, uma definição de um regime cambial e uma política que é o calcanhar de Aquiles, normalmente, uma política fiscal apropriada. E essas três coisas se reenforçam ou se enfraquecem mutuamente. Então, para começar pelo real, não existe nenhuma experiência no mundo de derrota de uma quase hiperinflação, aquela que nós tínhamos, que não tenha tido no seu estágio inicial o câmbio servindo como uma das âncoras. Além da âncora fiscal, você fez referência aqui ao programa fiscal de junho de 1993, muito antes da discussão do Real, do OEV, não tem nenhum país do mundo que tenha derrotado uma hiperinflação em que o câmbio não tenha sido uma das formas de ancorar as expectativas quanto ao curso futuro dos preços. Que pretender fazer tudo através de política monetária ou de política fiscal, talvez você dá um peso desmedido excessivo a uma dessas medidas. Então, eu acho que a experiência mostra que o câmbio, que diga-se passagem, não foi fixo, nós nos recusamos à situação, à solução argentina lá do Currency Board, uma relação para um. Lembre que muita gente achava que nós deferiríamos o câmbio com um para um em 1º de julho de 1994, nós deixamos deliberadamente o câmbio flutuar, tanto é que o Real se apreciou em relação ao dólar, chegou ao final do ano a 0,85 centavos de Real por dólar, terminou 4 anos depois a 1,21 reais por dólar, uma desvalorização de 40 e poucos por cento, semelhante à variação dos preços do IPCA naquele período. E houve um sucesso do Real inicial, o desejo da população de ter uma moeda foi de tal ordem que nós tivemos um grande superaquecimento da economia no início de 1995. O PIB estava rodando a uma taxa anualizada de quase 10%, a indústria a quase 14%, as vendas a mais de 20%. Então, um governo, qualquer governo que está lidando com a perspectiva de, de repente, você ter uma economia excessivamente aquecida, como era o caso de 1995, você tem que usar algumas medidas. De preferência, deveriam ser na parte fiscal, mas é mais difícil mover a parte fiscal. Então, você usa os instrumentos que tem disponíveis. disponíveis. Além do mais, eu acho que é muito importante chamar a atenção... Então, usou a âncora do dólar. O dólar funcionou com o âncora, mas também tive que usar os juros também, enquanto você não consegue se mover no fiscal e não consegue resolver problemas que a própria sucesso do Real engendrou. Eu acho que a memória é curta também, mas as pessoas esquecem que nós tivemos um problema sério com bancos que não estavam preparados para viver num período de estabilidade de preços. Tivemos um grande processo de reajuste no sistema financeiro brasileiro, no meados dos anos 90. Estados estavam com seríssimos problemas de solvência e de liquidez, que tiveram que ser resolvidos também. Em suma, muitos problemas que exigem que a condução da política econômica leve em conta a natureza dos problemas que você está enfrentando naqueles momentos. Não foi fácil reestruturar as dívidas de 25 dos 27 estados de 180 municípios que estavam insolventes ou sem liquidez. Não foi fácil lidar com 30 bancos comerciais estaduais que estavam em seríssimas dificuldades. Não foi fácil lidar com problemas de alguns grandes bancos privados nacionais naquele contexto. Eu sempre fui muito cauteloso em não fazer exercícios de fácil sabedoria exposto. Porque, uma vez que as coisas aconteceram, sempre haverá alguém e dizer assim, mas era óbvio que tinha que acontecer daquela maneira. Não era óbvio para quem estava lá tendo que tomar decisão naquele momento. Havia um momento em que as coisas que hoje são conhecidas porque estão no passado, ainda eram coisas situadas num incerto futuro. então eu sempre tomei muito cuidado para não fazer críticas fáceis com o benefício da perspectiva. Ah, mas foi mais alto do que deveria ter sido. Ou se tivesse feito. Parece aquele poema do Fernando Pessoa. Se eu tivesse na minha vida virado para a esquerda aqui, em vez de para a direita, teria sido... Estamos conversando com o professor Pedro Malan sobre os 20 anos do Real para a Rádio Câmara e a TV Câmara. Dando prosseguimento, vamos entrar logo em consequência desse quadro, o passar do tempo, começaram a acontecer crises externas que nós não tínhamos no início. Como o senhor lidou com essas crises internacionais no final, digamos, dos primeiros quatro anos do mandato ferro-americano? Eu não, né? É, o governo. O governo como um todo. A partir de julho de 97, com a crise lá da Tailândia, começou com o bar tailandês, ela se propagou muito rapidamente para várias outras economias da região e afetando economias mais sólidas, como a Coreia, Hong Kong. E aquilo teve um efeito extraordinário sobre quedas de produto lá, chegaram a sete, oito, na Indonésia, que é o 14% em termos reais, o PIB em 88. E ela estava, ainda existia no mundo, os seus efeitos, quando ocorreu a moratória russa e a falência de um grande fundo de redes norte-americano. E aí houve uma preocupação, lembro muito bem disso, que levou à criação do G20. O G20 foi criado numa crise, naquela crise, exatamente para tentar lidar com aquilo que muitos governos do mundo, inclusive americano, viam como uma crise potencialmente sistêmica. Nós resolvemos aquilo primeiro com primeira semana de setembro de 1998. Nós publicamos um decreto e uma medida provisória, fazendo um ajuste fiscal ainda no final de 1998, definindo com clareza que nós íamos lançar um programa trianal fiscal 99, 2000 e 2001, dada a natureza do problema que nós estávamos enfrentando e que nós íamos negociar um... Porque nós tínhamos credibilidade para isso, que nós íamos negociar um pacote de ajuda internacional, caso fosse necessário que mostrasse que havia confiança no resto do mundo, no Brasil, no seu governo. E tivemos um... 40, no somado, FMI, Banco Mundial, BID, e 15 bancos centrais através do BAS, tivemos uma expressão expressiva de... 40 bilhões de dólares. 41,5 bilhões de dólares que foram colocados à disposição do Brasil... Mas não foi usado isso? Não, não, não usamos a total, mas o importante nesse tipo de momento é mostrar que tem... Credibilidade. Tem confiança, existe confiança no resto do mundo que o Brasil tinha condições de enfrentar e superar aquilo como foi feito. A partir de 99, a introdução do regime de taxas flutuantes, o sistema que prevalece até hoje, tem... São as taxas flutuantes de câmbio. De câmbio, o regime de metas de inflação que foi introduzido em 99, a lei... As discussões que levaram à lei de responsabilidade fiscal de maio de 2000 são exemplos de algo que... E um programa para os três anos que foi cumprido a risca, aumentando muito a credibilidade do Brasil, permitiu que nós avançássemos. Então, eu vejo isso assim como um processo que se desdobla no tempo, através do qual o Brasil foi se tornando um país um pouco mais previsível, mais confiável, uma percepção de que ele estava mudando, que um país extraordinário, que tem um enorme potencial. E eu acho que o real, a percepção de que o país tinha conseguido uma moeda de estável poder de compra que prevalece até hoje com as dificuldades que nós conhecemos, porque, de novo, não é uma estação a que se chega e precisa estar permanentemente atento a isso. Está passando. É uma coisa que, não tenho a menor dúvida que beneficie o Brasil, para quem olha o Brasil, como o Brasil deve ser olhado, de uma perspectiva de longo prazo e tem confiança. E eu acho que existe, apesar de todos os nossos inúmeros e inegáveis problemas que às vezes assumem uma dimensão mais premente, que existe uma confiança básica no longo prazo do futuro do país. E eu acho que ter uma moeda estável é uma condição, não é a única condição necessária, mas é uma condição sem a qual é impossível o país olhar com confiança o seu futuro. Daí o significado do real passados 20 anos. Não significa que não haja muita, mas muita coisa a fazer. Mas pretender fazê-la sem estabilidade macroeconômica é um grande engano que eu espero que nós não cometamos nunca mais. Muito bem, eu conversei aqui com o professor Pedro Malan sobre os 20 anos do Plano Real. Eu queria agradecer a audiência, agradecer ao senhor pela entrevista. Muito obrigado. e você pode ver este e outros programas sobre os 20 anos do real em nosso endereço na internet www.tv.câmara.leg.br barra ponto de vista. Até a próxima. Tchau, tchau.